Música 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 E pois pessoal Estamos em mais um vídeo Para mais um grande Overwatch É verdade mas é que um fantástico vídeo Daqueles tipo de encontrar cheaters A ver se eles estão de eco ou se calhar Jogam para caraças ou foram simplesmente Portar troll ou por dar troll Eu passo a vida a reportar os jogadores Eu acho que reportado, acho que nunca fui sinceramente Porque tipo eu não sou o melhor player do mundo Mas eu passo a vida a reportar retardados Como me aconteceu tipo no ultimo competitivo Que foi bastante desagradável E esse é que deviam ser banidos e esse, esse gajo É que eu devia apanhar agora no Overwatch Mas pronto, pessoal Não se esqueça de deixar o boss mega like, o boss de grande apoio É sempre fantástico, fazer um raché aos 500 likes Para quem gosta de Overwatch aqui no canal Obrigado por assistirem, dá sempre aquele apoio fantástico Eu não sou a melhor pessoa do mundo para fazer Overwatch Mas eu faço por gosto e por tipo E porque é fixe e divertido, mas pronto Estou a tentar melhorar aos poucos, acho que vocês sabem isso A pouco a pouco, tento melhorar tipo Entra aspas no meu skill de Overwatch Tentar tipo, perceber melhor as cenas Entender melhor tipo, as plays que eles fazem E tentar fazer uma melhor avaliação e certeira Por isso, vamos fazer mais um grande Overwatch Começar aqui a grande e vamos ver Qual o mapa e o player que nos vai reservar A um suspeito Manos, eu faço um ou dois por vídeo Dependendo também do tempo Para o pessoal tipo, vai ver agora o Overwatch É a primeira vez Já fiz boias por isso Apenhar as fagas Eles vão ter que carregar e que há Ok, pronto É sempre das duas, eu juro-vos Overwatch é sempre das duas, ok Vamos tentar ver o Overwatch Com o maior calma possível Que vocês dizem que gostam que eu esteja mais calado E que é que eu estou a perceber as coisas Apenas um grenade Flashbang Grenade fora Deploy a flashbang Grenade Estão... Estão ali nas escadas Estão no mid Estão no mid Estão no A Estão no 2 e o B Estão às portas de entrada de cima Estão picaram no B Estão no B Estão no Pelo Ele matou-se aqui, ele estava lá Sabe que está lá o outro Nada de mais Ok Ele sabe que está lá a W Deve ter reparado tipo o tiro Flashbang Ok Pras já não note qualquer tipo de... De... De echo ou algo do género Os terroristas ganham! Estou fazendo o flashback! Foi estranho! Foi estranho! MUITO ESTRANHO! UOU! Matou na smoke! LOL! 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 Estou fazendo o flashback! Estou fazendo o flashback! Filar no chão! Mas se alguém reparou, ele olhou para trás. Olhou para trás. Mas não verificou se o gajo tinha passado, se estava na porta ou algo do género. O gajo simplesmente viu entre a parede se o gajo estava lá. Isto é a minha opinião Para mim ele está do Alec Ou o Alec ou o Alec ou o Alec ou o que é isso aí Sra. Desculpe, desculpe Sra. Desculpe Ele não sabe que eles estão ali de qualquer maneira Por que ele não disparou e simplesmente trocou? WTF, foi esquisito Estou muito correndo O leak estava sozinho Xilvo Ele se viu Se as suicidem Vá. Também tem que gerar Eu acho que ele está dando isso Todo o que é a terra O que é a terra? O que é isso? O que é isso? A minha opinião... Estava ali no túnel baixo, acho que não é sequer para o que estava. O que é o que está fazendo na base? Ok, Luís, já tens de puxar um bom. Estão lá avançados. Está só um novia, e eles agora se quisessem entrar a ver era fácil. Estão 4A e 1B. O que é que eles não conseguem plantar? Foi estranho. Opa, a sério, aquela cena ali no Queso foi bué estranho, manos. Eu, tipo, a cena é que agora o gajo... A cena é que agora o gajo está a jogar bué da mal, manos. Está, tipo, agora a fazer cenas normais. Aquelas primeiras ondas... Eu acho que ali fez pré-feira. Eu não consegui perceber, mas eu acho que ali fez pré-feira. Uma coisa, tipo... Alguém tinha dito uma tecla, mas agora não sei qual é a tecla. Estou a ver, tipo, para puxar. Se alguém souber, manos, tipo, se é para puxar, tipo, atrás, isso. Ou em câmera lenta, digam-me isso, não se importarem. Não sei se está por uma grande ajuda. Alguém tinha dito, mas eles já me esqueci. Ele não o viu, ele não o viu, ele não o viu. Ah, eu vi uma banda. Estava à sura, amigo. Com respeito a disparar de logo, não, 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 brincar, não, brincar. Não são capazes de ganhar esta ronda agora. Ok, eu vou até as escadas. Mas isso eles já sabem que ele está a escapar. Mas isso eles já sabem que ele está a escapar. Ele, ao disparar, dá logo a cana toda. A chuva! A chuva! Ok, ele saltou normalmente. Pa, é estranho, manos. Estou a falar sério. Sendo é que tipo... Naquelas duas primeiras rondas... Duas ou três primeiras rondas... Deixe-me ver agora aqui. Oh! Pre-fire! Pre-fire, boy! Pre-fire! Não, ele está dual-hack. Não vejam como era. Está sim senhor dual-hack, manos. Não, não. Vou reportar dual-hack, manos. Digam a vossa opinião. Ele deu um pre-fire do cara. What the fuck, bro. Ou o gajo tem a maior reação do mundo, mano. Na sério? Eu acho que... É de sendo é que tipo... Deve ser pai tipo um gold ou um silver a cheitar. Algo desse género. Deve ser um... Parece-me que seja um gajo tipo bué da mau mesmo a cheitar, manos. É a minha opinião. O gajo tipo é mau, simplesmente. Eles matam ali. Fazem uma troca de kills. Olha, olha, olha. Olha ele me olhar para lá. Olhem aí. Olhem aí a cena. Olha, 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 olha. Pelo que eu mira no gajo. Olha, 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 olha. Isto é, pá. Não brinquem comigo. É assim se quer olhar para o buraco. Olha, vai afastar. E agora entra. Olha, olha, olha. O gajo sabe que ele está ali. Ele sabe que ele está ali. What the fuck, bro. Não, o gajo está do Alec, mano. Ah, cara podre. Ah, cara podre. Olha aí, olha aí. Filhou. Oh, oh. Oh, oh. What the fuck, bro? Está do Alec? Claro que está do Alec, mano. What the fuck? What the fuck. Seguiu o gajo todo, tipo um gajo quando já estamos no BS ou em algum lado mano, tipo naquele sítio onde ele estava, um gajo olhava sempre, ou estava sempre posicionado para o sítio certo, tipo é estranho, claro que é estranho, what the fuck. Agora está aqui com o coniço, deve estar toda a gente a ver o gajo, tipo está tudo. Não, este gajo estava a leque, não me iam com merda, já tem fones, que fones mano, what the fuck. Ah, eu disse what the fuck para aí 20 vezes agora, mas está tudo. O gajo é esquisito, o gajo é esquisito, o gajo é esquisito. Eu acho que mais provas que isto não preciso, ele simplesmente é para fumar o tipo. global backside, global características. Foi e sobra mais o tiro para tacanos, não sei se alguém reparou mas ele tipo simplicemente feuilhou o tiro, ou ele tentou fazer o préfire mas feuilhou, ele foi mesmo tipo ao lado, como a vianda. Becava nu! Olha, aquele amigo dele matou na smoke. LOL! Ai, churou que foi na smoke. Pelo menos eu aqui no meu foi. Só sei ele do... O caralho do BS é enorme, mete a mira no sítio onde ele estava. Ah, não, não, foi o sítio onde ele estava. Agora estão escadas, ele está a olhar para o que é isso. Ai, levou um caralho de um air no sítio. Os cornos... Não, mano, também um air no gesso, só mesmo não faz sentido. Não, mano, sem merdices. Em bot são provas insuficientes. Eu acho que vou passar à frente. O SSS são provas insuficientes porque eu dou provas insuficientes. Sem dúvida alguma o gajo estava a chitar do All Hack, mano. Não, vou falar a sério. O gajo estava do All Hack. O All Hack. Esta é a minha opinião sincera. Ele estava do All Hack. Vai levar report. O gajo tipo... Manos, estava a chitar, mano. Não venho. O gajo tipo... Não estou a ser mesmo tipo... Opa, às vezes há aqueles dias que vocês estão a ver um vídeo. Ou estão a ver um gajo que não está tipo a chitar. Este gajo estava a chitar. É a minha opinião. Deu uma vossa. E se estiver errado, pá, olhem. Pá, blaming é a vontade. Na minha opinião, o gajo estava a chitar. Teve aquela primeira ronda. Em que ele deu ali tipo uma cana do carago. Ali na primeira ronda. Que é a primeira ronda que eu vi. Naquela cena do... Na entrada do B no buraco. Ele estava mesmo à espera que o gajo virasse a câmara. E tipo, ainda foi fazer um caralho de um pre-fire. Teve tipo aquela kill na smoke, no long. A cabeça dele. Tipo, nem se via. O gajo estava na smoke. O gajo dispara um tiro. Só para o possível onde o gajo está. Fez montes de pre-fires da AW. No mid chegou a fazer pre-fires. Falhava alguns. Aquela jogada ali no fim. Agora quase aqui no fim. Dentro do B nas portas. Ele estava tipo, basicamente a fazer play com o gajo. O gajo tipo ia para o buraco. Ele estava para trás e ia para ali. E o gajo estava tipo sempre coordenado. Tentou flashá-lo. Mas falhava. A cena é que na minha opinião, o gajo acho que é tipo... O gajo era boé péssimo. Jogava boé mal. Esta é a minha opinião, manos. Ele estava dual hack. Acho que em botou a trigger algo desse ano. Não tinha speeds e nada dessas merdas. Acho que também não perturbou o jogo em nada. Mas o All Hack. Esta é a minha opinião. O All Hack X-Ray. Para mim, ele tinha. Deem a vossa opinião nos comentários, manos. Toda a gente deixar o vosso mega like. Num flame, manos. Simplesmente discutem a vossa opinião nos comentários. Não tem... Isso é uma merda. Não façam isso. Eu aos poucos vou melhorar. E acho que estou que fui justo neste verdicto. Mas depois também é isto. Quando vocês acertam. Aparece a dizer que reportámos o jogador com sucesso. E dámos uma experiência. E depois também posso vos dizer. Manos. Conto com o vosso grande apoio. Obrigado terem assistido até o fim. Daqui foi o NetMere. E vejo-vos num próximo vídeo. Neste grande Overwatch. Fiquem bem. Fuiiii.